Para a pandemia e a defesa da vida, você tem que se agradecer a nossa economia e a ideia é que os milínicos votem o transporte, ou para ficar aposentado. O lugar de milínicos não é governando, está provado uma vez mais, e não tem competência nenhuma para gerir um país com a complexidade, a diversidade e o tamanho, em algum lugar, em momentos assim, que os tratantes que eles estão haviam pensado. O lugar é que os milínicos, eles têm que fazer um lugar de inteligência. O lugar é que os milínicos, os milínicos, os milínicos, os milínicos, os milínicos, os milínicos, os milínicos. O que você tem que aprender um campus para a maneira menos, o que você tem que aprender, Obrigado.